Cara, cara brother, tu é doido, tomo pra você, vai, no facil, vai, não façam, não faço, eu diga é duvida, eu diga é duvida, eu diga é duvida, eu diga é duvida, não, tomo, não, não,根 que foi�, bora, 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 bora. Como você me pegou na covardia, cara, agora eu vou jogar sério, valeu 10 mil gemas, bora, bora. Esse daqui é o boxeador mítico e esse daqui é o boxeador especial. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar descobrir qual que desses boxeador é o boxeador mais roubado de todos os tempos Então eu chamei o Gongon pra gente tá fazendo um duelo lendário dentro do Black Dash lendário Então tropa, sem enrolação, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo Mas antes da gente ir pro Black Dash lendário, como vocês podem ver aqui na tela inicial do meu Sambogás Eu não tenho esse boxeador especial, eu tenho esse boxeador que é o padrão Então eu vou aqui na loja, porque aqui na loja tem uma promoção que dá pra gente comprar Que é do boxeador novo, olha isso, esse boxeador tá custando 105 reais, é mano? Mas antes da gente tá comprando, a gente tem que botar o meu código de criador Então tu vai lá no final da loja, vem aqui no código de criador e escreve teus, tá mano? Apertem aí, apoia, é completamente de graça, é rapidinho E você colocando o meu código de criador, comprando qualquer coisa aqui, mano Você vai ganhar 20% mais de habilidade no Black Dash, então não se esquece de colocar o código, fechou? É isso gente, acabei de comprar o boxeador especial, ele é muito, muito lindo E agora que eu botei meu código de criador e comprei essa skin Vou tá bagaçando o Gongom dentro do X1 no Black Dash lendário Vamos lá gente, já tô aqui com o Gongom, Gongom, dá um salvezão meu lindo Salve meus nobre teus, como é que você tá meu filho? Meu filho tá estiloso com essa skin maravilhosa Caraca, olha o meu cordão no pescoço, caraca, tá pesado hein? Ixi, com o quilo no pescoço Então, Gongong, vai ser o seguinte, tá, mano? A gente vai fazer um duelo, mano Pra saber qual skin é melhor Se é essa tua que é mítica ou a minha que é especial, mano Qual que deve ser melhor? Que, inclusive, a minha que foi presentinho teu, né? Perdeu teu só Eu dei um presentinho pro Gongong que ele não tinha essa skin, né? Ele não tinha Eu falei, mano, deixa eu dar um presentinho pra ele Que ele não tem, né? Mas, Gongong, é o seguinte, ó Vai ser aquele X1 pra ver qual skin é melhor Mas antes do X1 A primeira coisa que a gente vai fazer é zerar esse Block Dash lendário Fechou? Tu consegue? Ah, cara, o meu parceiro tá garantido Eu já zerei muito Block Dash na minha vida inteira Mentira, gente, sério? Brother, eu já zerei dois Morra de inveja Dois Block Dash zerados Vamos ver se tu manja das bolinhas Cê tá com a... Ó, ó, ó Pega a maletinha Sabe fazer isso aqui? Sabe fazer isso aqui? Agora, se eu não sei, Deus Cadê? Dá um tela no pai, dá um tela Ai, 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 ai Conseguiu Ai, meu Deus Então, beleza Gente, então vai ser isso, tá? A gente vai zerar esse Block Dash lendário, né? Já pra gente dar aquela... Opa, acho que tu fez errado aí, não é bom? Deu meu errado Deu meu errado Acaba lá A gente vai zerar esse Block Dash, né? Já pra gente dar aquela treinada aqui nos dedos Dá aquela aquecida com esses boxeadores E depois vai começar o duelo X1 Dos boxeadores especiais versus o mítico Ai, papai Vou ganhar, viu? Nossa senhora Quase, hein, Deus? Ó, mas cê tá ligado que eu vou te bagaçar, né? Ah, meu parceiro Eu tenho certeza que eu vou ganhar, meu filho Ah, então, beleza Então, ó Vamos treinar Ó, que lindo Eu já fiquei pensando Olha isso Olha que bula insana Que isso, meu nobre Tá muito bom Marraninho do céu Então, vamos zerar aqui de primeira Vamos de primeira De primeira a zerar Será que consegue? Mano, é garantido, tá ligado? Só fazer as bolas, mano Show? Não, é assim, ó Da bola de vôlei, pô Bola de vôlei Bola de vôlei Nossa, essa daí é da hora, mamãe Como é que tu fez isso? Não tá fazendo, não? Mentira Cara, o pior é que eu sei e não sei ao mesmo tempo Porque é um pouco complicado, tá ligado? Cara Ó, eu vou fazer aqui pra ver se eu consigo Ó, eu não consigo, mano Mano, ó, mano Eu não erro uma, cara Eu não erro uma, cara É porque eu não sei o time certinho, tá ligado? Se você pudesse me ensinar, eu agradeceria Beleza Então, gente, é o seguinte Enquanto a gente tá aqui zerando o bloco deste lendário Eu vou ensinar pro Gungong Como é que faz essa bula da bola de vôlei Gungong, é basicamente o seguinte, ó Calma, você pula e se transforma em bola, é? Exato Eu vou morrer Nossa senhora Parece que alguém é melhor do que você, né, não? É que eu não tava concentrado, não Daquela tremidinha, né, de leves Mas agora a gente vai conseguir zerar Mas antes, vou ensinar pro Gungong Como é que faz essa bula Gungong, você tá aí, mano? Tá prestando atenção? Então, ó, presta atenção Você vai virar Virar Tu vai virar a bola no ar, tá? Tipo assim, tu vai pular Virar e pular E dá dash, entendeu? Ah, entendi Mas isso daqui, né? Isso Tu vai virar a bola no ar Quando tu for quicar no chão, você pula e dá um dash Aí não tem erro, tá ligado? Mano, eu acerto tudo Mas tipo assim, tu quica de um negócio muito alto Ou tu quica só de pular mesmo? Mano, tipo, só de pular mesmo, sabe? Tu não precisa estar em cima de algum bloco É só tu pular, virar a bola Cuidado, tá morrendo aí, hein? Tu tá na frente do boy Tu acha que eu sou tua, é? Olha aqui, ó Eu não erro uma, viu? Nossa senhora Não, mas eu também, eu tô aprendendo, né? Deixa eu ver aqui, ó Ó, ó, ó Já ainda O menino tá bom, cara Nossa, o menino aprende muito rápido Ó, 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 mano Nossa Eu fiz errado, eu tô aprendendo ainda, meu parceiro Aqui, ó, 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 ó Olha aqui, ó Meu Deus do céu, vai brincando Tu não tá 100%, né? Cara, eu não tô 100%, mas é porque eu tenho que aprender o costume, tá ligado? Tem que aprender o costume, né? Então beleza, só bora, hein, mano Só vamos zerar aqui, né, daquela treinada Olha lá, começou os blocos, olha aí, ó Aí, ó Eu aprendi, ó Morri, morri, não E agora Ai, ai Ei, meu Deus do céu Calma, 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 vou ter que fazer NDK Vou ter que fazer NDK Ai, meu Deus do céu 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 Olha isso, moleque, pro play, mano Não ensina a jogar, cara Parece que o pro play aqui é tu, não é eu? Ah, mano, eu sempre fui, né, tu? Sempre fui Ah, beleza Então se prepara no X1 Vamos ver quem que é o pro play do Istanbul Guys aqui com a skin do boxeador Eu acho que é o pro play do Istanbul Guys Cara, eu não sou bom em soco, não, cara Eu sou bom em fazer bula Mas em soco eu sou péssimo Ah, então vamos ver, tá? Porque eu sou bom no soco, tá? Muita gente já me conhece como Teus O rei do soco Tá vendo essa, não? Tô bom Ai, meu Deus do céu Peraí, 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 peraí Ai, peraí, peraí Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Só bora, só bora Olha o meu cordão de prata no pescoço É, bro, vai brincando Comprou aonde? Vai na Shopping Isso daí é errado Mas isso daí é fake, mano É fake, não é nada, mano Isso aqui, ó Falso, brother Isso aqui custa 5 quilos, tá, mano? 5 quilos não é pescoço 5 quilos 5 quilos Cara, é muito bom fazer isso, né? Mas é muito satisfatório, bro É muito satisfatório, cara É pou, tá ligado? Pou Aí não vou Me lembra minha infância jogando pou, tá ligado? Nossa, pulando, né? É, o pessoal que é do Rio também lembra bastante a infância Porque fica pou, pou, pou Meu Deus Mas que porra é essa? Olha esse moleque Ai, meu Deus Morri, morri Fica pou, pou lá no Rio, é? Pou, pou Não dá, né? É isso, né? Olha esse moleque Pega a burra, Google Mano, vamos zerar fazendo umas bulinhas Que bonitinhas, né, mano? O teu aqui fez uma bula muito top, Ale Deixa eu ver se eu consigo também Essa daqui, ó Ah, de tuar, beleza É porque pensei bem espinho, né? Cara, o look que tu fez aqui foi absurdo, mano Tu pulava bem aqui no cantinho, tá ligado? Esse é o tal do mula Vamos direto pro X1? Bora Bora E agora, né, gente? A gente, sem enrolação Vamos partir pro X1 Porque, mano, é o seguinte A gente consegue zerar? Sim, né, Google? A gente consegue, né? Mas a gente tava só brincando É, brincando Tu tava era me assassinando, meu parceiro Mas agora tá falando, hein, mano Qual desses boxeador é o mais top? Será que é o mítico ou o especial? Eu acho que é o meu, tá, mano? Por quê? Porque ele é todo lindo Olha aí Mas também tu é muito pay to win, tá ligado? Eu ganhei esse skin aqui na humilda, tá ligado? De uma pessoa especial Eu que te dei de presente, mano Não tem tão, brother Então Vai dizer que tu não é especial pra mim Ai, meu Deus Que louco Vem aqui Eu vou te mostrar o especial Ai, meu Deus Quase que eu vou me embora Tom, me pra você Meu Deus do céu Então vem, gongonzada Faz tempo que eu não dou um bombado, gongon Nossa Mano, eu acho que eu vou matar essa saudade curtindo, tá, mano? Toma Vai matar a saudade? Vai cair aí? Vai cair? Vai cair? Toma Ai, meu Deus do céu Morreu Ai, uou Nossa senhora Mano, você tá certo esse soco aí Esse eu tenho que admitir, mano Foi quase mesmo Foi quase mesmo Raspou mesmo Olé Ah, não Olé Tome, meu parceiro Tome Nem preciso ter eliminado a sua célula mesmo Cara, eu apertei sem querer Tu acredita? É, gente Aconteceu um pequeno probleminha, né, mano? Eu sem querer ter um 10 pulado Mas agora vai funcionar aqui, mano Quando é pra um matar o outro Ó lá, tchau Calma, meu parceiro Eu tava aqui de boa, mano Como assim eu não acertei esse soco, mano? Sendo bem sincero É, tudo demonstra um motivo de humildade Você foi muito humilde Me dar um ponto, tá ligado? Você foi Foi muito humildade da sua parte É, exatamente, gente É porque a gente precisa ser humilde, né? A gente paga de humilde Toma socorro Nossa, acertei o meu Obrigado, obrigado Eu acertei o seu com a bola E tu foi passar por cima, cara Ó, ó Opa Nossa senhora Quase que eu caio, vai Toma Eu vou fazer esse boxeador de fogo aí Voar, tá, lenda? Vou voar, não Vou voar, não Sai daqui, teu nome Pega, pega Agora é Pega, pega Toma, pra você Cara, tu já percebeu que você é de fogo Você tá com uma pegada de fogo E eu tô com uma pegada de água Aham Mas isso parece mais energia A água apaga o fogo, né? Toma Ó, mentira Como tu desviou desse soco? Caramba Eu sei exatamente os teus movimentos, tá ligado? Nossa senhora Eu sei exatamente os teus movimentos que tu vai fazer Ó, Alex Você tacou Eu acertei a maleta Como assim, cara? Oxi Eu acertei a maleta em tudo, cara Você quase morre Vai tá quase Olé Calma Olé Calma, calma Calma Nossa senhora Foi quase Foi quase Foi quase Foi muito quase mesmo, velho Isso eu tenho que admitir Nossa, a internet lagou, velho Que isso? Nossa senhora Nossa senhora Vamos lá, mano Tu tá tentando me eliminar na maleta mesmo É sério isso? Mano, é pra ficar humilhante Caramba, bro Toma pra você É pra ficar humilhante Nossa senhora Vai, morre Vai, morre Morre Nossa senhora Voltei, voltei, voltei Nossa senhora Nossa, quase que atingi Nossa, mano Foi muito quase Opa Opa Calma Morreu, Gongong Morreu, morreu Morri não Morri não Morri não Pode ficar tranquilo Nossa senhora Calma aí, meu filho Nossa, não Mano Mano Tchau, Gongong Mano, agora tu morreu Morri não Nossa, o bloco puxou Ah, mano O bloco não puxado ali, velho Morreu na pressão do Deus Mano, eu só tava ali marcando Dando aquela pressão E o Gongong morreu na pressão, Gongong Ó, Gongong Sabe o que que é isso aqui, ó É pressão do Deus XD O mais brabo Bora, Gongongzada Só vou Bora Bora, Deus Bora Já dá o bloco Bora Não Já viramos Já viramos Dois a um, hein, mano Ai, Gongong Já virei Ai O bloco já do especial Eu não diga é nada Mas a minha jogada foi bonita Se eu tivesse dado aquele bloco lá E tu tivesse caído Tu é doido Tu é doido, né? Toma Toma maletada Calma, Mano Calma Tu jogou maleta, brother Pra que me humilhar tanto, cara? Calma Eu vou te matar no bombado Isso que vai ser humilhante pra você, tá? Mano Se eu fosse você Bora ver Bora ver Opa Olé Olha aqui pra tu, ó Ó Vai, vai nessa Ai, meu Deus do céu Vai nessa, vai, vai Pega lá Pega lá minha maleta Vai, vai Cara, você sabe o que tu tá perdendo, né? Por que o que eu tô perdendo? Diga E você tá usando maleta Tá brincando demais Não tem problema Tu também tava usando, ó É, porque eu sou o problema, né? Então eu posso usar Eu quase te matei, viu? Eu sou o Deus Eu uso maleta Nossa senhora Gongong Eu vou te dar uma bombada aqui nesse vídeo ainda, pô Ih, começou a dar uns blocos, viu? Toma, toma Botei na bomba Morreu Humilhado Calma Morreu Uhul Olé Olé Toma pra você, meu parceiro Já tá jogando por cima Essa bula foi top, mano Essa bula ficou legal Morre Não, tome Opa Não, mas nós volta aqui, ó Olha a bolinha da bola de bôlei Olha a bolinha da bola de bôlei Ih, meu Deus do céu Ah, mano Pior que aqui eu vou ter que fazer a tua bula, mano Ah Oh, 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 oh Uuu, uuuu, uuuu, uuuu Uuuu, uuuu uuuuuu Uuuu, uuuu, uu, uuuh Que viagem é essa, velho? Toma, só ali um vibe Ai, gente, meu Deus, mano O bloco me pujou muito antes do Gongon morrer Porque aquilo ali, ele nunca ia acertar a minha bula suprema Nossa, mano, não ia não Pior que não ia não, tava difícil, velho É difícil, né, cara? É difícil acertar ela, né, cara? Mas, ó, tá dois a dois, hein, mano? O desempate vai rolar agora, mas pra qual lado? Não sei, velho Será que é o meu? Opa, valeu, Deus, obrigado Tá bom, vem, né, cara? Se prepara, eu vou focar pra te dar um bombado Ah, não, bloco, qual foi, velho? Tá conseguindo conta do meu progresso Tchau, tchau, tchau Tá colocado com o meu sucesso, vai Fez a burrinha do break, né? Ih, começou os novos blocos em Gongon Nossa, ainda... Nossa, olha aí Nossa, que caracada, brother Tu é doido Toma pra você, vai Fica pra trás, meu Deus, vai Não faço Eu diga é duvida Agora Eu diga é duvida Eu diga é duvida Nossa, olha aí Eu diga é duvida É mais difícil do block dash, cara Nossa Olha, você poderia ter usado qualquer coisa, mano Uma bolinha pra se salvar Um soquinho também pra me socar Mas você escolheu o quê? Fazer nada, né, meu parceiro? Eu não pensei que você tava ali marcando eu, cara Tu me matou na covardia Se tu perder, você ganha 10 mil Não, não É se eu ganhar, tu vai me dar 10 mil gemas E se você ganhar, você ganha 10 mil gemas Fechou? Ah, sim, entendi Vai ter que dar 10 mil gemas Pra mim, né? É, pra quem perder É, pra quem perder Pra mim, entendi Entendi Opa, 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 opa Nossa senhora Como é que tu não me socou, cara? Como é que tu? Obrigado Por quê? Obrigado Se tu fazia a tua burla agora, seria interessante Por que tu não faz, hein? Não, porque é muito difícil, cara Não, mas você pode tentar, tá ligado? Você pode Calma Nossa senhora, me deu bloco, Deus Uma mancada, brother Joguei demais Minhas 10 mil gemas Cadê? Você me deu bloco, cara Minhas 10 mil gemas? Não se faz com o amiguinho, não, brother 10 mil gemas? 10 mil gemas? Manda pro pai 10 mil gemas você vai receber no dia 31 de fevereiro, tá bom? Dia 31? Legal, cara É, pera 31 de fevereiro? Não, esse dia não existe, seu safado Não, não vale Cadê? 10 mil gemas na minha conta Manda Tropa O bom bom, depois ele vai me dar 10 mil gemas Mas isso, dá aquele salvezão Perdeu, tá bom bom? Perdeu o x1, viu? Eu ganhei Deixa eu só digo uma coisa 3x2 é real, viu? Não 3x2 é real Mas eu empatei Ficou 3x3, tá, mano? 3x2 é real Ficou Ó, empatei Ficou 3x3 E eu ganhei 10 mil gemas, tá? Ó, deixa o like no vídeo E se inscreve no canal do Teus Que o bicho é bom O bicho joga bem